Hum! Prontinhas! Peppa, espere um pouco. Nós não sabemos se podemos comê-las. Claro que podemos! Querido, como está a sua perna? Oi! Ainda está doendo um pouco. Pode descansar. Eu cuido de tudo. Eba! Uma colmeia! Ela deve estar cheinha de mel. Oink! George, não mexa na colmeia! Não fique com medo, Peppa. Oink! Eu disse pra você não mexer! Crianças! A piscina está pronta! Peppa, George! Vamos buscar lenha para a fogueira! Tá bom! Oink! Nossa! Que cogumelos lindos! Peppa, pare de enrolar! Só uma mordidinha! Ai, que gosto horrível! O que vamos comer? Peppa, o que houve com o seu rosto? Nada! Eu também! Ah! Peppa, se olhe no espelho! Ai! O que aconteceu comigo? O que foi que você comeu lá na floresta? Ah! Foi só um cogumelo! Por acaso ele era igualzinho a este aqui? Ah! Sim! É esse daí! O que você estava pensando, Peppa? Isso aqui é um cogumelo venenoso! Não pode comer! Eles são venenosos! Ai! Ah! Não chore! Essa pomada vai ajudar! Ah! 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 Ah Não se mexa! Qual é, Peppa? Chega de brincadeira! Oink! Quem está assobiando? Me deixa em paz! Mamãe! Fique calmo! Não se apavore! Cobrinha bozinha! Sem assobiar! Xô! Xô! Estamos seguros agora! Hum! Você é nosso herói! É muito bom estar na natureza com nossos pais! Verdade! Tchau! Tchau!